Maitê Proença é a Dama do Cine Xangai, uma mulher excitante, sensual, misteriosa, envolvente, sedutora e perigosa. Você está convidado para conhecer a Dama do Cine Xangai, num cinema pertinho de você. Assista esse filme desde o início e não conte a ninguém o final. A Dama do Cine Xangai, uma mulher linda e misteriosa. Meu nome é Lucas. Meus besos. Um estranho apartamento no velho centro da cidade. Hoje, à noite. Um homem disposto a tudo para descobrir quem é a Dama do Cine Xangai. É incrível como os homens são capazes de cair sempre nas mesmas armadilhas. Basta meia hora, sozinho, esperando uma mulher e pronto. Temos um homem apaixonado. Me desculpa, mas comigo é assim. Eu não vou morrer se eu puder matar. Não. Ainda não é minha hora, Mickey. 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 Mickey? Você conhece um tal de Mickey? O cara falou antes de morrer. A Dama do Cine Xangai. Um quebra-cabeças para você resolver com... Maite Proença. Já que eu vou morrer... Antônio Fagundes. Por que não me conta toda a verdade? Afaste essa luz. Paulo Vilaça. Aqui eu trouxe a você. Jorge Doria. Ô Lucas, eu já te falei de um amigo meu de infância. Jorge Meliande, produtor de cinema. José Maier. Não percam o tempo com conversas. O senhor sabe de algo. José Lilgoi. Miguel Falabella. E grande elenco. Todos suspeitos. Todo filme de ação precisa de um homem implacável para proteger uma mulher bonita. Muito bonita. Todo homem deseja uma mulher como a Dama do Cine Xangai. Assista esse filme desde o início. E não conte a ninguém no final. Enjeição. Codnenos. Bona o cotígen. Codemoptapa. Codemprotięcy. E não sabe ela. Codem�영. Codemaga. Codemana. Grunham. Codemactra. Sosso 숨出んです. Codemana. Codemana. enheral. Codemнож. Codemana. 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 É ela. Codemana. Codemana. Aήth. Codemana. 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 Legenda Adriana Zanotto